A cidade é de Pombuceno, uma moto zero quilômetro no valor de 8 mil reais. Tá aqui ó, Cruzeirense Pé-Quente. Qual que é o segredo? Comprar e falar, vou ganhar. Pensamento positivo. Vou dar certo e falar, hoje eu vou ganhar. Aí ganha mesmo, quem comprou ganha, quem não comprar não ganha. Além de estar concorrendo, está participando, ajudando quem precisa, né? É bom fazer o bem? Tem que fazer o bem. A gente fazendo o bem, recebe o bem. Então tá na hora de receber, vou passar esse cheque aqui porque oficialmente tá aí, ó. Senhor Hugo Messias, é o senhor mesmo? Sou eu mesmo. 8 mil reais o bolso, é no seu bolso mesmo que o FK? No meu e da esposa. Muito obrigado e vou participar sempre. Se eu confio e eu também, com o Super Minas Car, que bom é fazer o bem.